Música Vai pegar o peito e você, João O que só sentido ver Viste que atumula um beijo Despertado pelo beijo Que o pai parou pra ver Da marchinha veio silêncio No silêncio escutei Uma desritimia em meu coração Que se instalou de vez Vai pegar o peito e você, João O que só sentido ver Esticado num beijo Despertado pelo beijo Que o pai parou pra ver Da marchinha veio silêncio No silêncio escutei Uma desritimia em meu coração Que se instalou de vez No silêncio escutei No silêncio escutei No silêncio escutei No silêncio escutei No silêncio escutei